Aí você recebe o cartão do Mercado Pago, gente, olha esse pretinho aqui, e simplesmente não tem dados atrás. Eu tô tampando aqui por causa do meu QR Code, tá? Mas atrás aqui não temos os dados iguais. Os cartões normalmente tem, tipo assim, número, né, o código de segurança, a data de validade, o nosso nome. Não tem, gente. Então, assim, é um cartão com apenas um QR Code. O que acontece? Pra saber esses dados, a gente tem que entrar no aplicativo. Olha só, entrei aqui no aplicativo e vai ter a opção aqui pra gente de cartão virtual. Olha aí. Ir para meu cartão e cartão virtual. Então, eu vou fazer o quê? Clicar em cartão virtual. Por quê, gente? Os dados aparecem. Deixa eu clicar aqui, ó. Olha aqui, ó. Qual cartão virtual você quer usar? Dá conta. Demora um pouquinho e aparece pra gente. Só que, ah, mas apareceu do cartão virtual e não apareceu do cartão físico. Gente, pelo que eu entendi, o Mercado Pago usa os dados aqui, no caso, do cartão virtual. E o cartão físico você vai nos locais pra tá utilizando normalmente, né? Por exemplo, você foi numa loja, vai colocar a senha ali, belezinha. Mas se você for fazer uma compra pela internet, você vai usar esses dados aqui do cartão virtual. Por quê? O que você recebeu na sua casa, esse cartão aqui, ó, é, no caso, o cartão virtual mesmo, gente. É até mais fácil de, por exemplo, é, você perdeu esse cartão aqui, você pode simplesmente criar um novo cartão virtual. É mais fácil pra eles, né? Porque, por exemplo, uma pessoa encontrou o seu cartão, ó, não aparece pra ela os dados. Então, pelo que eu entendi, tá, gente? Se eu estiver falando alguma coisa errada aí, me corrija. Mas esse cartão físico é o cartão virtual. Tanto que não tem opção de cartão físico aqui de você ver os dados dele no aplicativo. E o cartão também não tem. Então, esse cartão físico é simplesmente o seu cartão virtual que tá aqui, tá? É só pra facilitar você a comprar as coisas apresentando ele, passando na maquininha e tudo. E sem a necessidade aí, por exemplo, de você pegar esses dados, né, e colocar ali, né, pra algumas coisas. Tanto que tem aqui, ó, diferente do cartão virtual, tem as informações do cartão físico. Ele serve para compras presenciais, né, que é o que eu falei, mas de um jeito, mas... Em lojas e saques no caixa eletrônico, tanto no débito quanto no crédito. Insira seu cartão na maquininha e digite a senha. A partir da próxima compra, pode pagar por aproximação também. Agora, olha só. Seu nome, número do cartão, código de segurança, não estão impressos no plástico pra proteger seus dados. Se quiser verificar informações e comprar online, use a opção cartão virtual dentro do app. Você também consegue desativar. Então, assim, gente, é o que eu falei, né, gente? Eu achei muito melhor, porque se você perde o cartão, você fica mais tranquilo. Não precisa de correr pra bloquear, né? Ao invés de correr, do mesmo jeito, eu vou correr, do mesmo jeito, caso eu perdi. Vou correr pra proteger os meus cinco reais. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, uma pessoa tá num show, né, ó, e perde ali os seus documentos, ou perde o seu telefone também, e não tem como ela bloquear ali na hora, até ela chegar na casa dela. Então, como não tem os dados da pessoa, fica mais tranquilo, né, de ir ou pra outra pessoa achar e usar de martelo, ó, aprovado. E é isso aí, espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.